Muito couro, muito couro pra elas, óbvio cê me vê, eita porra Cada, cada hit do MV é um tapa na sua cara Vai, 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 puta safado, joga a buceta na vara Mostra o que tu faz, balança, não quer saltar a barra Vai, 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 puta safado, joga a buceta na vara Mostra o que tu faz, balança, não quer saltar a barra Vai, vai, puta safado, joga a buceta na vara Mostra o que tu faz, balança, não quer saltar a barra Vai, vai, puta safado, joga a buceta na vara Mostra o que tu faz, balança, não quer saltar a barra Mostra o que tu faz, balança, não quer saltar a barra Mostra o que tu faz, balança, não quer saltar a barra Corrinha é de anjo, mas ela é mal safada Eles folam xerequinha, no pau dando cavalgada Eles folam bonequinha, tomando porrada Eles folam xerequinha, no pau dando cavalgada Dando dando cavalgada Eles folam bonequinha Vai beber sem sua amizade, vai exibir esse corpão Vai beber sem sua amizade, vai exibir esse corpão Joga esse burrão pra cima e caga a buceta no chão Joga esse burrão pra cima e caga a buceta no chão Joga esse burrão pra cima e caga a buceta no chão Vai, vai, vai puta safado, joga a buceta na vara Mostra o que tu faz, balança, não quer saltar a barra Vai, vai puta safado, joga a buceta na vara Mostra o que tu faz, balança, não quer saltar a barra Vai, vai puta safado, joga a buceta na vara Mostra o que tu faz, balança, não quer saltar a barra Mostra o que tu faz, balança, não quer saltar a barra Mostra o que tu faz, balança, não quer saltar a barra O pau tá no cavalgada, o pau tá no cavalgada Eles rola a bonequinha, o pau tá no cavalgada Muito couro, muito couro pra elas, ó pra cê me vê, eita porra Cada, cada hit do MV, é o tapa na sua cara É o tapa na sua cara É o tapa na sua cara Raro